Você tem tudo o que você precisa. Você tem café suficiente. Você tem uma casa. Você tem um contrato, um carro. Talvez você precisa de uma fita nova para a máquina. Mas fora isso, você está bem arranjado. Eu vou te deixar sozinho, pô. Onde você vai? Aqueles caras não são, pessoal. Será que você fala? Eu só queria escrever alguma coisa. Por quê? Só um vai te dar um ao roteirista de seu lado. Eu quero escrever por minha conta. Estou de sério. Só conta agora, parceiro. Eu vou. Eu só preciso de alguns conselhos. A história é boa. Eu sei que a história é boa. Eu só preciso de uma ajuda. Só isso, uma ajudinha só. E não de mim. Como o seu velho, meu filho. Eu tenho uma falta geral de torradeiras nas crianças essa manhã. O que você está fazendo com tudo com essas torradeiras? Isso é a coisa mais estúpida que eu já vi em toda minha vida. Foi pelas torradeiras que você me desafiou. Eu não desafio você. Isso não é um desafio. Porque qualquer um pode comprar uma torradeira. Você não precisa descontar o nome da minha máquina de escrever, sabia? Não é culpa da máquina que você não sabe escrever. Cabe fazer isso com uma boa máquina. Eu vou.